Olá, como vai? Eu vou indo e você tudo bem, tudo bem eu vou indo, correndo pegar meu lugar, no futuro e você, tudo bem eu vou indo, em busca de um sono tranquilo, quem sabe, quanto tempo, pois é, quanto tempo. Me perdoe a pressa, é a alma dos nossos negócios, Ou não tem de que, eu também só ando a cem, Quando é que você telefona, precisamos nos ver por aí, Pra semana, prometo, talvez nos vejamos, quem sabe, Quanto tempo, pois é, quanto tempo. Tanta coisa que eu tinha a dizer, Mas eu sumi na poeira das ruas, Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança. Por favor, telefone, eu preciso beber Alguma coisa rapidamente Pra semana o sinal Eu procuro você, vai abrir, vai abrir Prometo, não esqueço Por favor, não esqueça, não esqueça, não esqueça, adeus Eu também tenho algo a dizer, mas me foge a lembrança.